O Centro Cultural de Línguas Monsenhor Antônio Sampaio, CCL, em Parnaíba, realizou uma apresentação musical de encerramento do curso de inglês. Na oportunidade, foi informado sobre o processo de inscrição para a próxima turma. O Centro Cultural de Línguas Monsenhor Antônio Sampaio, localizado em Parnaíba, apresenta seu coral como o encerramento do curso de inglês chamado Kids, que atende alunos de 9 a 12 anos de idade. Há várias turmas nessa faixa etária, cada uma em diferentes estágios de aprendizado. O coral de encerramento é uma forma de demonstrar o desenvolvimento dos alunos. Os alunos tiveram a oportunidade de cantar músicas da época dos pais, como temas de Pokémon e Scooby-Doo. Hoje nós estamos encerrando as nossas turmas de um curso de inglês chamado Kids, que são alunos entre 9 e 12 anos de idade, de várias faixas etárias, entre 9 e 12 anos, são vários estágios, e eles estão fazendo um coral de encerramento. Nesse coral, eles vão apresentar músicas da época dos pais, como Pokémon, Scooby-Doo e outros. O Centro de Língua e o Centro de Língua atende um total de 1.100 alunos. O diretor Carlos comenta sobre a excelência do ensino oferecido e explica como se cadastrar para fazer a inscrição. Nosso curso de inglês é feito pelos nossos livros da Cambridge University. Nós usamos a nossa metodologia de Comunicative Approach, então é um curso todo voltado para a comunicação. Nossos pontos gramaticais são abordados durante as aulas, mas o foco principal é a comunicação. Assim também como nos outros cursos de idioma, como o espanhol. O nosso curso de português é um curso voltado ou para concurso ou para a Enem, no caso da gramática, e também redação. As inscrições todas online, através de um link que está na nossa página do Instagram, CCLPHB. Lá tem todas as informações, a pessoa acessa o link e vai ter todos os dados da criança, do adolescente ou do próprio adulto, para qualquer curso, inglês, espanhol, libras e português. Música Música Olha só que legal, né Camila? o trabalho desenvolvido pelo CCL, lembrando que esse é um trabalho realizado de forma gratuita, ou seja, as pessoas que participam, que são beneficiadas, essas crianças que fizeram o curso não pagaram nada por isso, não é, Camila? Como é que funciona essa forma aí de pagamento do CCL para que as pessoas consigam entender e também possam procurar ingressar os seus filhos num curso de inglês ou de espanhol nos demais cursos disponíveis no CCL? É isso mesmo, Lucas, o curso é gratuito, você só vai pagar aí uma taxa do material didático, o curso é totalmente gratuito, para você fazer a inscrição, como o diretor Carlos pode citar na matéria, você entra lá no Instagram, no CCLPHB, lá no perfil vai ter um link, onde você vai abrir o site onde você pode fazer a inscrição online, tá? E é isso, acho que é uma grande oportunidade de aprendizado, né? O mercado de trabalho está aí para você se aprimorar, sempre exigindo aí mais de, dependendo de algumas vagas de emprego, né? Sempre exigindo aí mais idiomas, né? Além do português, interessante ter aí no currículo um curso de inglês, espanhol, você viu que até libras eles estão ofertando no didático do curso, né? Então, é uma grande oportunidade. Sem falar também na cultura, né? A gente está vendo aí eles cantando em inglês nesse lindo coral, então, muito importante o trabalho desenvolvido pelo CCL aqui na cidade de Parnaíba.